olá meus amigos espero que todos estejam bem assim como eu estou vou convidar vocês para dar uma voltinha no sul de minas olha saindo de cambuí entrando no córrego do bom jesus eu vou seguir até gonçalves minas gerais e vou mostrar algumas plantinhas que eu encontrei por lá vamos viajar neve da montanha é uma árvore belíssima ela fica toda branquinha muito bonita destaca no meio do verde e é nessa época do ano que ela flore essa inflorescência é brácteas aqui é uma agaves várias e está em flor acho lindas uma dracena também florida muito bonita outra árvore neve da montanha mais dracenas floridas é muito mimosinha a florzinha essa roseira maravilhosa já é na pracinha da matriz em gonçalves ai ficou um traste tão bonito com o azul aqui são lavandas tem um canteiro de lavanda lindo nessa nessa praça olha que legal a fonte aqui bem bacana é bem ornamental as lavandas e combina com friozinho aqui é o capim do texas que não é do texas é da áfrica mas como no texas se plantava muito isso nos jardins aí pegou o nome de capim do texas aqui é a igrejinha a matriz perdão aqui é a padaria são francisco eu adoro essa padaria ela é bem legal bem legal pra mim é o destaque de gonçalves tanto que eu gosto dessa padaria padaria aqui é na área da lanchonete da padaria padaria são francisco vocês devem conhecer vale a pena pessoal dentro dessa padaria tem um porão que essa casa construção é de 1904 e tem o porão que eles transformaram tipo um museu não é bem museu mas tem objetos antigos alguns objetos que eram dos proprietários outros doações e é muito interessante como antigamente o pessoal era religioso né tinha oratório a telha aqui é um porão aqui é um porão aqui é um porão aqui é bem baixinho não sei a medida exata mas é bem baixo aqui é um porão aqui é um porão não se paga nada para entrar tá eu acho que lá não pode entrar por causa da louça eu acho né eu gosto muito desses quadrinhos como é que chama isso aqui lúcia pito a gente pôr no cavalo e esse aqui é de araterra a gente pôr no cavalo e esse aqui é um tacho uma gamela né é é são francisco é muitos objetos antigos principalmente da época mais rural do brasil tá e e e e o cambuí tá aí o 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 Então é isso, vale a pena Conhecer Espero que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo, deixe seu like Se ainda não for inscrito Se inscreva Ative o sininho Muito obrigada a todos Que assistiram esse vídeo E fiquem com Deus